Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Tudo bem? 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 Gente, diferente, caramba. Eu acho que eu falo normal. Eu sou de maravilha, gente. Eu sou de maravilha. Eu sou de maravilha, gente. Eu sou de maravilha. Eu sou de maravilha. Não é legal, gente? Que tal, né? Ultimamente, não tá te vendo, não. Ultimamente, não tá te vendo. 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 Obrigado. Tchau. Com Deus. Tchau. 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 Se inscreva no canal.